É, qual é a? Erja! Brutal! É, quets qui se passe? É, quets que se passe? Mas não, eles vão pas pensar. Eles vão pensar. Ken! Ken, cê-toi! Ken! Oi, cê-toi! Serges, senão! Olá, filho! Ah! Ah! Ah, ô, 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 ô! Olá, tchau, baby! Ai! Eu te amo, você não se vê. Oh, merda. Oh, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Evidemment, nada foi previsto. E, bom, evidentemente. É muito, muito... É muito, 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 muito. Isso vai ser muito complicado, Jean-Marc.